Olá pessoas sobreviventes do mundo, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como colocar dois tipos de efeito de estúdio, de eco de estúdio. Primeiramente, grave. Eu já gravei, está aí a minha gravação, clique duas vezes em cima da sua gravação. Vou colocar para vocês ouvirem uma parte, vamos lá. Sem nenhum tipo de efeito. Há muito tempo, muito tempo atrás, você me chamou, eu não pude atender. Você pensou que talvez acabou nossa amizade, mas você sabe muito bem, naquela hora não havia tempo. Esse aí é a voz sem nenhum tipo de efeito. Então vamos para o primeiro efeito. Vamos em Effects, Delay Effects e nós vamos para a faixa Estúdio Reverb. O primeiro efeito que eu mais utilizo é o médium. Vocal, verbo, médium. Vamos ouvir como é que fica com ele. Há muito tempo, muito tempo atrás, você me chamou, eu não pude atender. Você pensou que talvez acabou nossa amizade, mas você sabe muito bem, naquela hora não havia tempo. Às vezes é assim. Isso. Esse efeito é para quando você quer utilizar mais para aquelas músicas no piano, ou quando o instrumental é exageradamente forte, tem uma batida bem pesada, suaviza sua voz, deixa sua voz mais suave. Mas quando você quer deixar sua voz mais natural, eu descobri esse novo efeito, que é o chamado de Drum Plate Small, que ele deixa a voz mais natural e com um pouquinho de eco. Tá? Vamos ouvir com ele. Há muito tempo, muito tempo atrás, você me chamou, eu não pude atender. Você pensou que talvez acabou nossa amizade. Mas você sabe muito bem, naquela hora não havia tempo. Às vezes é assim. E aí, esse é o Drum Plate. Então são os dois efeitos de estúdio que eu atualmente estou utilizando. Vocês veem que na lista tem vários outros que vocês também podem utilizar. É só clicar em cima deles e clicar depois em Preview. Se você gostar, dá um OK e a sua gravação automaticamente vai ter aquele efeito. Aí depois é só mesmo fazer a edição de áudio com o instrumental e salvar tudo e correr pro abraço. É isso aí, pessoal. Um beijo. Thiago Leonardo. Se inscreva no meu canal. Fui! Tchau, tchau.